Muito obrigada pela sua presença, a gente tem várias perguntas, mas como o candidato está com uma agenda super apertada, a gente focou em algumas. A principal delas, claro, é em relação às suas declarações, de que pretende reduzir sim o tamanho do Estado. O seu coordenador da área econômica, Paulo Guedes, disse que para isso a gente precisa caminhar numa privatizações. A maioria das perguntas começa, que empresas o senhor acha que nós precisamos privatizar no Brasil? Esse estudo foi feito já no Paulo Guedes, eu acho que essas 50 que o PT criou ao longo de 13 anos, de imediato, não é nem privatizada, é extinguir, porque eu duvido quem queira comprar pagando no real aqui. A mais importante delas, foi de antes, a empresa brasileira de comunicação. e gasta um bilhão por ano para acomodar jornalistas de esquerda ali, que já estão aposentados, e para apenas apadrinhar ali gente toda da comunidade de esquerda. Então, essa 50 sobra de um 100, e eu não quero ser leviando e falar o que não devo aqui, o que eu tenho falado para ele. O outro terço, com toda a certeza, com algum critério tem que ter, sim. O terço final, ali, entra no meio de ideias estratégicas que não podemos jogar para cima e quem pegar, pegou. Tem uma grande preocupação com a China. Quando você privatiza o capital chinês, você não está privatizando, você está estatizando para a China. A China está de olho há muito tempo, não tem a ver com o estatal, em terras agricultáveis no Brasil. Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar. Não podemos permitir que esse comércio se faça no Brasil. Quando se fala em estratégias, as geradoras de energia, por exemplo. Eu não vejo com bons olhos privatizar o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Não vejo com bons olhos aí. Agora, pode ter certeza, dois terços das estatais, eu acho que em quatro anos dá para a gente se desfazer dela e para dar uma aliviada no peso do Estado. Candidato, o Rio Grande do Sul, como o senhor sabe, é um dos estados mais endividados do Brasil. A gente tem uma dívida enorme, que já pagamos uma boa parcela, mas os juros fazem com que ela fique cada vez maior e isso emperra muito os investimentos e o crescimento do Estado. A gente tem um projeto, está caminhando o reajuste fiscal, a reegociação da dívida pelo atual governo, mas para nós é fundamental saber a opinião de que, se eleito, como o senhor imagina que pode ajudar o Rio Grande do Sul? O Rio de Janeiro está pior que o Rio Grande do Sul. Inclusive, se um filho meu viesse candidato, eu acho que ganharia com toda a certeza, mas eu falei para a garotada lá, dá um tempo aí que está complicada a situação aí. O Rio de Janeiro está pior que o Brasil. É a questão de juros, que ele tem dito para mim. Não é que eu sou obrigado, eu confio nas pessoas, nós devemos confiar nas pessoas, a partir desse princípio e não o contrário. Ele disse, nós diminuímos o peso do Estado, porque vai precisar muita coisa. Também nos nossos imóveis que temos aqui da União e pagar que seja 20% dessa dívida, que eu acho que dá, e diminuindo as estatais, etc., nós podemos finalizar para que esses juros caiam. Até o recado que eu acho que se dá para aqueles que têm papéis no governo é o seguinte, nós temos que torcer para isso. E caso contrário, o Brasil vai quebrar. E o grande parte dessa dívida, a dívida bancária de juros, se a taxa de cair bastante, dá para o futuro governo realmente pensar e sobrar dinheiro no orçamento para investir no Estado. Olha, está complicadíssimo a situação do Brasil. É difícil até para o Paulo Guedes explicar isso, mas ele tem explicado com muita propriedade. E nós devemos acreditar nas pessoas que estão ao lado do Sr. Paulo Guedes para solucionar esse problema. Uma pergunta do Sindifumo. Um dos mais trágicos desafios de quem pretende governar o país, candidato, é o crescimento descontrolado da criminalidade em todas as áreas, isso todo mundo sabe. Mas o crime organizado tomou conta do Brasil. E o contrabando de diversos produtos representa a perda de bilhões de tribos. Só no Rio Grande do Sul, que é o maior Estado produtor e exportador de tabaco do mundo, as perdas já atingem 434 milhões de reais de ICMS, afetando 150 mil famílias e 300 municípios. Metade do mercado de cigarros já é suprimido pelo contrabando. Desta forma, gostaríamos de saber qual o seu compromisso, se eleito, em declarar guerra ao contrabando. Eu costumo andar pelo Brasil para ver os problemas. E descobri que tinha um departamento chamado TOF, Departamento de Operação de Fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado em Douraz. É mais ou menos o seguinte, é uma companhia, uns 150 pessoas, e sempre tem 3, 4 viaturas que ficam, em média, 5 dias fora da unidade, andando pela fronteira seca, e tem conseguido, em grande parte, conter a entrada de listo, drogas, armas, cigarro, certo? E isso daí, eu procurei meus colegas das Forças Armadas, eu tenho 4 colegas da minha turma que são generais de exército, um deles é o Pujolpa, mas não conversei com o Pujolpa sobre isso, não, conversei com outros. Poderíamos fazer algo semelhante, ali na fronteira do Brasil, na parte seca, né? Especial que pega aqui a região mais do centro-oeste e mais do sul. Se tiver meio, sim. Agora, o meio mais importante chama-se retaguarda jurídica. O que é isso aí? Nós podemos fazer isso com os nossos carros de combate. Além do projeto CISFRON de inteligência, também temos essas viaturas, esses carros de combate nessa região. É possível, com meios. E a retaguarda jurídica, o que é? Havendo um embate, nós queremos é ser condecorados e não processados. Se o parlamento nos der isso, nós temos como jogar pesado na questão da fronteira. Mas não é apenas por lá que os ilícitos entram, tem a costa enorme também aí. A nossa marinha tem direito por lei, um pouco mais de um bilhão por ano de rodes do petróleo. Tem recebido zero desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Se restabelecer isso, dá para a gente dar uma certa melhorar da nossa frota e ajudar nessa questão. Não vamos impedir, mas chegar ao nível, como um colega me disse agora há pouco aqui. Por exemplo, cigarro, 51% é assustador. Então dá para a gente trabalhar nessa área dessa forma. Não existe outra. E tem a ver com a segurança jurídica. Não é dar carta branca para o policial matar. É dar carta branca para ele não morrer. É o contrário, ok? Tem algumas pessoas da imprensa apavoradas aí, dado o que eu falei ontem lá no Globo, né? Que violência se combate com energia, com inteligência. E se for o caso, com mais violência ainda. Eles estão apavorados. Se o outro lado, o lado que está fora da lei, tem o potencial de fogo, nós temos que ter no mínimo o dobro de potencial de fogo para o lado de cá. Está ok? Deputado, as pesquisas mostram que o seu eleitor é um dos mais convictos, que dificilmente vai mudar de voto. Então o senhor praticamente está garantido no segundo turno. Porém, o senhor também tem alguma rejeição e tem o famoso centrão que escolheu um outro candidato. O país está muito dividido. A nossa pergunta é, como o senhor pretende no segundo turno unir eleitores que hoje não são Bolsonaro para garantir que o senhor alcance a presidência da República? Não você, o Jairzinho, o Paz e o Amor. Eu não vou chamar todo mundo de bonito depois das eleições e correr de vocês. As cartas estão na mesa. O senhor Federico Cardoso reiterou há poucos dias que, num possível segundo turno, se aliaria ao PT. A palavra dele é uma pessoa que é ouvida lá dentro do PSDB. O que eu preciso dos senhores é desfazer rótulo. Por que eu não gosto de mulher? Só se eu fosse gay, né? Essa historinha que mulher tem caminhando que homem nasceu no jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, um tempo atrás. Lamentavelmente, a manchete era nesse sentido. Até a matéria embaixo não era dessa forma, mas que ficou foi a manchete do jornal. Tem que explicar o tempo todo. Até ontem, né? Pelo que eu sei, a senhora Renata ganha 200 mil por mês e o Boni é 800 mil. Já que eles me perguntaram, poderiam começar a resolver aquele assunto. Quem sabe cada um ganha quentinho por mês. Agora, a iniciativa privada não pode ter ingerência no Estado. Seria a mesma coisa que a gente falar que no Internacional ou no Grêmio, todos os jogadores tinham que ganhar o mesmo salário. Então, aqueles que se empenham mais, não deixaram de se empenhar. Iaríamos ter times no Brasil todo, medíocres. Que se empenhar para quê? Se o salário mesmo? Numa empresa qualquer. Não interessa ser homem ou ser mulher. Quem produz mais, os senhores pagam mais. Agora, isso já está pacificado nessa terrível CLT também. Respondeu ou não? Respondeu. Outra questão que apareceu em várias perguntas em relação à educação. Os nossos índices estão cada vez piores e a gente precisa saber de forma clara o que o próximo presidente da República fará, caso eleito, na área de educação, principalmente em relação ao ensino básico. Olha só, educação. Eu estou com 63 anos, estou vendo algumas pessoas de cabeça branca aqui. A educação nos tempos era diferente. Não é um novo plano a partir de agora. Nós temos que desfazer muita coisa. Quando eu estive com o Onyx lá na Ásia, nós fomos em escolas ver como é que é a garotada lá, a passagem rápida. A gente vê o semblante da molecada, vê os meios que eles têm para estudar, tá? O semblante dos professores, apesar de ter todo mundo olhinho puxado, a gente vê que eles estavam felizes. E nós temos que buscar isso aqui, restabelecer a autoridade da professora em sala de aula. E o livro, que estão em bibliotecas municipais, é esse daqui, que não foi possível mostrar ontem lá. Agora, isso daqui, está o MEC agora de novo, a minha historinha lá atrás, dizendo que eu estou mentindo. Eles, quando o governo, quando encomenda para as editoras uma fortuna em livros, eles exigem uma cortesia. E a cortesia são esses tipos de livros que estão aqui. Então, desculpa o linguajar chulo aqui, a canalice do MEC passa por aí. Eu disse há pouco tempo que temos que entrar lá com o lança-chamas e expulsar o Paulo Freire. Então, olha só. Estou te usando aqui. Então, não pode ver. Então, não é isso aqui, não é uma exceção. Quando descobri o Kit Gay em 2010, nada contra o homossexual, todos nós temos parentes. Alguns parentes, ou pelos amigos, tem. Vai ser feliz, tá? Um dos livros era esse daqui, que não foi possível mostrar ontem. Que acredito que ontem nós temos ultrapassado a 10 milhões de pessoas assistindo isso aqui. Está aqui, ó. Já que não tem criança aqui, né? Ontem eu pedi para tirar a criança da sala. Isso aqui não é exceção, é regra. Enfia o dedo no buraco do outro lado, da folha, para fazê-lo pinto do homem. Para os nossos filhos. Depois manda enfiar para o lado de cá e friccionar. E o livro pelas figuras é para criança. O tal do combate à homofobia, né? Aqueles documentos que eu descobri em Brasília em 2010, era para a criancinha a partir da cidade. Ensinar sexo homo e hétero para a criancinha. É escancarar as portas para a pedofilia. O que a gente pode esperar do futuro da nossa garotada estudando nesses livros? Eu até exagerei em algum momento. Daqui a pouco vai estar o papai e mamãe descobrindo uma DST na filha de 9 anos de idade. Hoje em dia ainda, se alguém tenta acariciar uma criança em sala de aula ou fora da sala de aula, ela conta para o papai e para a mamãe. A partir do momento que essa carga chega em cima dela, isso é normal, ela não conta mais. E diz aí o Paulo Freire que a criança, que nesse caso, né? O sexo é uma construção, e construção social, não existe nada disso. Começar a desfazer tudo isso aí. As provas dos PISA, se vocês conhecem, né? 70% da garotada não sabe uma regra de três simples. Quem dirá uma regra de três composta. Não sabe nem a tabuada. Não sabe interpretar um texto. Ciência é uma desgraça. E o objetivo da educação é, na ponta da linha, formar um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal. Hoje estamos formando o quê? Militantes políticos. Então, questão da educação... Não é fácil, porque o aparelhamento das instituições se faz presente, e no MEC não é diferente. Existe, hoje em dia, aproximadamente, duas mil escolas do sem terrinha, onde se canta internacional socialista, onde se prega que o socialismo é o paraíso, o capitalismo é o inferno. Temos que começar a desfazer tudo isso aí para sonharmos com a educação melhor que... Não vai ser em quatro anos, não. A gente vai, pelo menos, achar o ponto de inflexão para isso daí. Candidato, a imagem do Brasil vem sendo cada vez mais desgastada no exterior. E nós, ao contrário da China, por exemplo, que o senhor citou, temos investido pouco em promoção internacional. A China, só em São Paulo, tem um prédio inteiro com representações comerciais. De que forma o senhor pretende tentar reconstruir uma imagem positiva do Brasil no exterior e atrair, obviamente, mais investidores para os nossos países? Tem que ser pelo exemplo, a começar por isso. E depois investir em ciência e tecnologia. Não basta fazermos campanha para nós aqui e continuamos exportando basicamente commodities. Quando eu estive na Mackenzie, em São Paulo, tem gente que me ridiculariza. Fui lá ver as maravilhas do grafeno, que se apresentou ao mundo agora, recentemente, em 2004. Inclusive, tinha uma comitiva do Exército Brasileiro lá, que estudam do grafeno, logicamente, materiais bélicos. Entre eles, roupas à prova de bala. Esse paletó aqui de grafeno poderia ser o paletó à prova de bala. Blindagem de viaturas. Há um peso infinitamente menor que a atual blindagem aqui. Nós temos uma capacidade melhor de absorver impactos. Imagine os carros blindados com grafeno. Em vez de pesar 200 quilos, pesariam 20 e poucos quilos. Agora, entre outras coisas lá, eles dizem que ao longo dos próximos 10 anos, mais de um trilhão de dólares farão presente nas economias do mundo. E nós estamos deixando para trás isso, porque o governo não concede bolsas para nenhum pesquisador nosso ir para lá. E a grande revolução que nós estamos na iminência de ocorrer, não vai demorar, seria, segundo eles, a superbateria de grafeno, que ela poderia em poucos segundos se recarregar. Ou seja, enquanto se toma um café num posto de combustível, na volta o teu carro teria uma autonomia para mais de 700 quilômetros. Agora, uma realidade. Eu teria dezenas para falar aqui. Uma menina recém-formada pelo Instituto Militar de Engenharia do nosso Exército conseguiu tirar da prancheta uma tela de grafeno, que é o único material que é biplano. E o que faz essa tela? Desanalisa a água do mar. Para onde foi essa menina? Foi para a Inglaterra. Nós temos que ter medo de manter essas pessoas aqui. Nós começamos a agregar valor àquilo que nós produzimos. O país que mais fatura com café no mundo não planta um pé de café. Por que o Brasil não pode ser diferente do que é no momento? Tecnologia é uma coisa que não se passa para terceiros. E quando se passa, já está obsoleta. Nós temos que ter o nosso, não digo o vale do silício, mas o nosso vale do grafeno aqui no Brasil. Para encerrar, deputado, duas coisas. Primeiro, muita gente perguntou quem lhe inspira na política brasileira. Essa é uma pergunta. Minha filha Laura, de sete anos de idade. Por que isso? Porque eu não quero deixar para ela o Brasil do momento. Ok? Eu não quero que ela saia do Brasil. Eu não quero que ela sofra violência e seja cobertada por canalhas, defensores de direitos humanos. Eu quero que ela tenha liberdade nessa terra maravilhosa que nós temos aqui. Eu quero que ela seja uma cidadã e faço isso por ela. E nós, tenho certeza, quem é pai e quem é mãe, a nossa grande preocupação é com quem nós, com a graça de Deus, botamos no mundo. Vamos pensar nessas crianças de verdade, nossos filhos e netos, que nós faremos um Brasil diferente. Não precisamos de um governo que tenha qualquer plano para impor mais sacrifício, que ninguém aguenta mais sacrifício aqui. Vamos jogar pesado nessas questões, fazer comércio com o mundo todo, sem o VES ideológico, jogar pesado na questão da segurança para que possamos ter turismo no Brasil, investir em ciência e tecnologia para agregar valor no que nós temos. vamos unir o povo brasileiro sem essa frescura pregada pelo PT de gay, hétero, nordestino e sulista, pai e filho. vamos dar força para que, caso nós venhamos a chegar lá, nós possamos realmente botar pessoas competentes em cada ministério sem essa velha política do Toma Lá da Cá. A imprensa disse para mim, se você não der, você vai ser caçado. Pode ser caçado um dia, mas não vai ser por omissão, muito menos por corrupção. nós temos como mudar o destino do Brasil. Nós somos a maioria, nós somos verdadeiros trabalhadores, somos conservadores, respeitamos a família, respeitamos crianças e sala de aula, ao contrário deles. O mundo todo está de olho em nós, nós temos o que o mundo não tem. vamos fundir os ministérios da agricultura e meio ambiente, porque eu não quero mais ONGs internacionais dentro do Ministério do Meio Ambiente atrapalhando vocês. Vamos, se for possível, mudar essa Constituição, quem sabe uma nova Constituinte, se não tiver meios de trabalhar com essa que está aí, nós não queremos fazer nada diferente do que está na lei, nós devemos continuar a sermos escravos da lei. Eu quero um Supremo Tribunal Federal independente e honrado, um Supremo que não legize, que não bote liberdade de canalhas e bandidos, como os corruptos na Lava Jato. eu quero um Legislativo onde um parlamentar tenha o mesmo tratamento que eu tenho quando viajo para qualquer lugar do Brasil. E eu acredito, tenho certeza nisso, que a maioria dos deputados são decentes, mas são dominados, uma minoria, que não são líderes partidários, são líderes sindicais. vamos mudar isso, que é possível e nós temos que acreditar, não teremos outra oportunidade, não aguentaremos outro ciclo mais dos partidos que nos governaram ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil se acaba, se coloque no lugar do Lula, se colocou no lugar dele, você aceitaria passivamente ir para a cadeia se não tivesse um plano B? Que plano B é esse? O que 10 mil cubanos fantasados de médicos estão fazendo no Brasil? Enganando, como se estivessem atendendo o povo, sem qualquer comprovação que são realmente médicos ou não? Por que o Brasil, via projeto de lei do senhor Aloysio Nunes Ferreira, motorista do Marighella, abriu as nossas fronteiras para o mundo todo? Por que essa escolha é uma ação na escola? Por que deixar a criminalidade crescer na forma que cresce? Por que não podemos fazer a coisa certa? Lutar por elas? Nós somos a maioria. Nós podemos fazer o Brasil diferente. Estou aqui porque acredito em vocês. E vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Então vamos embora. E para que não haja dúvida, conheci há algum tempo, fui contemporâneo na Academia Militar das Agulhas Negras do general Mourão. Quantos falaram para mim para a eleição bota uma mulher, bota um nordestino, bota um afrodescendente, bota um marciano. Não, tem que botar um cara ao meu lado que são competentes como os outros, mas que tem autoridade, que transmita confiança a alguém que tem um coração verde e amarelo. Alguém que possa realmente segurar o tranco do que vai acontecer o ano que vem caso venhamos chegar. Porque nós não governaremos o país sem as forças armadas do nosso lado pela manutenção da lei e da ordem. Por ser general, é o que menos poderia atrair votos, mas não estou atrás de votos. Quero votos, mas eu não posso chegar lá e depois não governar. A ideia é chegar e governar sendo escravo das leis e se preciso for empregar as forças armadas com retaguarda jurídica para que nós possamos viver em paz e sonharmos com a nossa merecida felicidade. Obrigada. Muito obrigada, deputado, mais uma vez por ter aberto a sua agenda para estar nesse momento aqui tão importante com pessoas tão significativas para o nosso Estado. queremos desde já lhe convidar para eleito voltar ao Brasil de ideias porque o Rio Grande do Sul precisa sim que o próximo presidente da República esteja comprometido conosco, então quero lhe deixar esse convite e lhe desejar, se caso eleito, que o senhor tenha muito sucesso porque certamente o seu sucesso será o sucesso de todos os empreendedores como presidente da República, de todos os formadores de opinião, enfim, que caso eleito o senhor consiga unir o nosso país e nos tirar da crise onde a gente se encontra. Muito obrigada e um bom passeio na Expo Inter. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.